Para que a galera de trás possa chegar um pouquinho mais, beleza? Oração de São Francisco, onde houver ódio que a gente leve o amor. Viva Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Oração de São Francisco de Assis. Onde houver esperança, onde houver as coisas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Compreste, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tão amor que se recebe. Perdoando o que se é perdoado, não recorrendo o que se vive, para se perder. Obrigada. 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 Obrigada.